Aquele que fará renascer a Primavera Carioca, Marcelo Freixo! Nós não temos grandes meios de comunicação! Não temos máquinas de comunicação! Nós podemos mudar essa cidade! Estar nas nossas mãos! Nossa cidade não é machista! Artista! 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 Nem golpista! Nem golpista! A primeira esperança nos olhos de vocês! A esperança está nas ruas! Estar nas ruas! Arquisa está nas ruas! Transcrição e Legendas Pedro Negri